Olá, futuros técnicos em agronegócio. Sou o professor João Soares Neto. Estarei com vocês na disciplina de Prática de Formação Profissional 1. Bom, começo me apresentando e gostaria que vocês se apresentassem lá no primeiro fórum. Como disse, sou o professor João, tenho graduação em Licenciatura em Ciências Agrárias e Zootecnia, mestrado em Zootecnia e também sou técnico em Agropecuária. Estaremos juntos nessa disciplina de Prática de Formação Profissional, a qual será o primeiro contato de vocês com o mercado profissional, como futuros técnicos em agronegócio. Estarei sempre disponível nos fóruns para sanar dúvidas e questionamentos. Os objetivos desta primeira Prática Profissional serão conhecermos um pouco do futuro profissional como técnicos em agronegócio, identificar os possíveis locais onde vocês poderão trabalhar, conhecer os profissionais que poderão ser os futuros colegas de profissão e o melhor, quanto em média poderão ganhar como técnicos em agronegócio. Para isso, teremos que ir a campo e entrevistar os nossos colegas de profissão, sejam eles os técnicos em agronegócio, os técnicos em agropecuária, os zootecnistas, os agrônomos, os veterinários, os tecnólogos em produção de grãos, os tecnólogos em gestão ambiental e outros profissionais das ciências agrárias. Teremos nessa disciplina quatro encontros e dois fóruns. Vocês deverão se organizar em grupos de cinco a dez pessoas. Depois, deverão ir a campo, entrevistar esses profissionais da sua cidade. Provavelmente, vocês encontrarão esses profissionais em seus escritórios particulares ou então em órgãos públicos, como a EMATER, o Instituto Estadual de Floresta, o IEF, o IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária e nas Secretarias Municipais de Agricultura. Vocês também poderão encontrar os professores das ciências agrárias do nosso Instituto Federal. Para maiores esclarecimentos, serão repassados pelos professores mediadores presenciais. Vamos começar? Conto com vocês! Abraço! Legenda Adriana Zanotto